Você precisa se preparar, você precisa saber que uma mudança espantosa está para chegar na tua vida. Que forte que diz essa palavra, que forte essa mensagem que Deus pediu para mim falar para alguém. Que forte essa mensagem que chegou até você e não chegou por acaso. Fale para mim, não chegou por coincidência. As coisas de Deus, ela não é por coincidência, as coisas de Deus não é por acaso, as coisas de Deus é com direção, sempre. Sempre. Deus nunca fala por falar, queridos. Quando Deus fala, quando Deus fala, é porque alguém vai viver uma experiência grande, alguém vai viver uma mudança, alguém vai viver um grande milagre. Você vai viver uma grande mudança na tua vida. Olhe para mim. Por mais que muitas vezes parece que as coisas pioraram. Por mais que parece que você está num cativeiro. Por mais que muitas vezes parece que as coisas até estavam indo. Muitas vezes parece que o sonho estava até indo, mas de repente fala assim, ó, virou de cabeça para baixo. Parece que o chão saiu. E parece que em vez das coisas melhorar, parece que cada vez, parece que as coisas vão se trancando. E quem olha para mim, ainda julga dizendo que eu não me esforcei, que eu devo ter feito algo. Mas Deus fala assim para você, eu vejo dentro da tua alma. Eu vejo dentro do teu coração. E Deus fala assim para você, você é inocente. Olha só aquilo que eu estou falando para alguém. Meu filho, não temas, o meu amor te basta. Porque o inimigo, queridos, ele usa olhares, ele usa pessoas para dizer que está doente porque deve ter, alguma coisa ter acontecido. Está desempregado porque não luta. Nunca realizou um sonho porque não luta. Perdeu tudo porque não luta. Aí Deus fala para você. Meu nome vai ser glorificado na tua vida. Já pela fé. Já começa a comemorar. Porque esse cativeiro vai dar uma grande virada. Já começa a comemorar porque esse cativeiro vai dar uma grande reviravolta. Já começa a comemorar. Porque você vai ver a mudança tão grande. E vai ser espantosa. Que vão se espantar. Porque acharam que você não ia mais chegar até onde. Tem um dia que acharam que você não ia chegar, que você não ia conseguir. Que vão ver você e comemorar. Não vê você contando o teu testemunho dentro dessa saúde. Aonde parecia que nunca a cura ia chegar. Aonde parecia que nunca a porta ia abrir. Aonde parecia que nunca ia ter mudança. Tem cativeiro que chega, queridos. Que nós ficamos só nós e Deus. Mas Deus fala. Fique preparado. Porque você vai ver esse cativeiro virando. Fica preparado porque vai ter muita gente. Sabe como? Boca aberta. Vou ver a minha glória na tua vida. Sabe como as pessoas viam a glória de Deus na nossa vida? Através de uma cura. Através de uma porta aberta. Através de uma restauração na rejeição. Através de uma restauração na vida financeira. Através de uma restauração, numa salvação, numa libertação. Então, Deus, ele aparece em nossas vidas. A glória de Deus vai aparecer na tua vida. Olhe para esse cenário. Vamos fazer algo profético agora em nome de Jesus Cristo. Enxuga as lágrimas. Levanta a cabeça. Olhe para esse cenário e fala. Vamos ver. Glória de Deus. Meu cativeiro. Olhe para esse cenário. Vamos ver a glória de Deus. Tem gente aqui já sentindo força na alma. Tem pessoas aqui já sentindo, sabe? Uma alegria grande na alma. Porque essa palavra espiritual, queridos. Não é uma palavra qualquer. É uma palavra espiritual. É uma palavra que cura a alma. Uma cura lá. O ser cura lá dentro da alma, sabe? Essa palavra, ela entra lá na alma e cura. E dá direção. Não é uma palavra qualquer. Hoje, Deus falava assim para mim, falava para alguém. Você vai precisar se preparar porque você vai passar por uma mudança espantosa na tua vida. Estou aqui ministrando essa palavra, a presença de Deus. Quero falar para você, quem olhava para a vida de Jó, achava que nunca mais ele ia viver um sonho. Nunca mais ele ia viver um projeto. Nunca mais ele ia viver um milagre. Quem olhava para a vida dele, achava que ele devia ter feito até algo errado para estar passando por aquilo. Mas Deus, no céu, olhava o final da história de Jó e dizia, vai ser restaurado tudo, vai ser restruído tudo. Eu vejo um coração de adorador. Eu vejo um coração de alguém que não me adora pelo que eu faço, mas me adora porque eu sou Deus. Que me adora porque eu sou o Pai. Aleluia a Deus. E Jó, ali, naquela situação, quando alguém falava, deve ter feito alguma coisa errada. A própria mulher falou, Jó, quem não amou de Deus e morre? Os amigos diziam, Jó, deve ter alguma coisa errada. Sabe o que Jó falava? Meu Redentor vive. Querido, isso é um calabouca nas vozes negativas. É um calabouca nos olhares de acusação. É um calabouca, sabe? Na voz do inimigo. É um calabouca, sabe? Quando nós, sabe? Projetizamos o nosso cenário. Meu Deus, está vivo! Sinto a presença de Deus. Sei que está a primeira vez aqui. O meu jeito que Deus age. Na administração, quem já me conhece, já sabe. Mas, querido. Vou calabouca quando você fala, meu Deus, vive! Um dia eu estava louvando um louvor, para louvar na igreja. Eu estava ensaiando com o grande, é o meu Deus. Todos vão te ver com o grande, é o meu Deus. O inimigo não perde o chão. Então, ele veio e falou, como que Deus é grande? E ele começou a falar o que faltava na minha vida, sabe? Ele começou a falar, se teu Deus é tão grande, por que você não tem isso? Se teu Deus é tão grande, por que você não consegue conquistar isso? E ele vem convencente. Entrou aquela palavra dentro da minha alma e eu comecei a louvar, me sentindo tão humilhada, tão triste. Mas, de repente, veio a força de Deus na minha vida e eu falei, Eu não louvo meu Deus por isso, eu louvo meu Deus porque um dia, ele deu teu único filho na cruz do Calvário, por mim. Escreveu o meu nome no livro da vida. E ele é vivo. Aquela voz saiu rápido, foi um calabouca. E eu louvei aquele na igreja. Deus, queridos, ele vai te sustentar, ele vai te ajudar. Você vai precisar se preparar para uma grande mudança. Mas vai ser uma mudança que vai causar uma grande, sabe? Uma grande transformação na tua vida e não vai ser para pior do seu lado, vai ser para melhor. Vai ser para você ver a minha glória. Vai ser para você ver o meu poder. Vai ser para calar a boca do inimigo. Vai ser para você ver a minha glória. Oh, Deus de poder. Você está sentindo a presença junto comigo aqui, queridos? Então, coloque-se no comentário. Estou sentindo a presença de Deus. Essa palavra é uma palavra espiritual muito forte. Você vai compartilhar com mais pessoas para ouvir essa palavra. Um lugar espiritual aqui, queridos. Poucas momentos, poucas, sabe? Administração. Hoje em dia, a gente sente que Deus está ali falando. Porque muitos não dão lugar mais. Mas nós estamos aqui dando lugar. Não sou eu, mas você também está dando lugar. Só para você se preparar que vai ter mudança. Prepara que você vai passar por mudança. Prepara que você vai viver uma mudança. Aonde parece que te levou por um cativeiro, você vai sair de lá. Aonde parece que foi a última palavra da terra. Vai chegar uma palavra aí. O Deus fala aqui em Jó. E olhar para ele e dizer, um dia ele foi feliz. Um dia ele foi próximo. Um dia ele tinha de tudo. Um dia. Um dia. Um dia. Mas Deus tinha um dia melhor. Deus tinha uma data, um horário melhor. E quando os amigos dele começaram ali a olhar para ele e falar, Jó, deve ter algo de errado com você. E Deus falou assim para Jó, Jó, olha por eles. Quero falar para você. Quando nós achamos que estão bem fraquinhos. Estão fortes. Quem olhava para Jó, quem achava que Jó ia orar por alguém? Sabe a história de Jó? Perdeu tudo. Estava ali doente. Só tinha um caco de telha para se coçar. Para coçar as feridas do corpo. Ele estava ali doente. Mas Deus olhou para ele e viu ele um homem de oração. Muitas vezes eu estou aqui na minha casa, às vezes passando por alguma situação. E eu recebo mensagem de pessoas falando assim para mim, eu precisava pedir oração para alguém que esteja mais forte do que eu. Então, quem olhava para Jó, não imaginava. Mas o próprio Deus olhou para ele e falou, ora por eles. Ora por eles. Quando Jó começou a orar. Olha o cativeiro. Olha o cativeiro. Olha o cativeiro virando. O cativeiro da enfermidade. O cativeiro das dívidas. O cativeiro de unhação. O cativeiro de rejeição. Olha o cativeiro virando. O nome de Deus sendo glorificado. Estou sentindo a presença de Deus? Eu sinto a presença de Deus aqui. Olha o teu cativeiro virando. Olha o nome de Deus sendo glorificado na tua vida. Olha o cativeiro virando aí nesse cenário. Olha o nome de Deus sendo glorificado na tua vida. A palavra de Deus fala que Deus virou o cativeiro de Jó. Sabe o que significa isso? Virou a rejeição. Virou a humilhação. Virou a enfermidade. Virou a dívida. Virou a restauração de tudo, tudo, tudo. E foi algo em dobro por completo. Restauração. Está entendendo a palavra? Quando vem as vozes negativas dizendo você deve estar errado, você deve estar fazendo algo de errado. Deus fala para você, ore. Ore. Porque eu tenho assistido você. Ora porque eu tenho visto o que você tem dentro da tua alma. Ora porque eu tenho visto a tua inocência dentro da tua alma. Ora porque eu tenho visto o teu sonho dentro da tua alma. Ora porque eu tenho visto. Jó 42, 10. Deus restaurou tudo. Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus virou. Eu vou orar por você agora. Você vai fazer assim com as tuas mãos. Amado Deus de poder e de graça. Em nome de Jesus, apresenta o teu filho ao Senhor. Pai, vira. Vira, Pai, esse cativeiro. Pai amado, que quem olhar para essa pessoa que está aqui venha ver a glória do Senhor na vida dela. Na saúde. Na vida financeira. Na vida espiritual. Na vida sentimental. Pai amado. Na vida profissional. Quem olhar para ela venha ver a glória do Senhor. Pai. Te vejo. Fica lá para trás. Amém, queridos? Deus abençoe. Fique com Deus. Estou orando. Estou orando. Estou tendo para vocês todos os dias. Eu coloco vocês nas minhas orações. Falo de vocês para Deus. Deus abençoe. Fique com Deus. Se não é inscrito aqui no canal, não se inscreva. É gratuito. Aperta a indicação na opção todas. Deus abençoe, queridos.